Há uma notícia no Globo que diz que o ministro da Educação, Weintraub, ele vai atrás de zebra gorda, professores que ganham de 15 a 20 mil nas universidades federais. Weintraub é um falastrão apenas. Ele tem, de todas as universidades federais, a folha de pagamento instantaneamente. Com duas teclas, ele vai saber o salário de todo mundo. É aberto, é claro, é ele quem paga e está informatizado. Então ele não tem que ir atrás. Essa ideia de eu vou atrás, vou procurar, é simplesmente a tentativa de fazer propaganda de si mesmo de caçador de marajás. Por que ele não pega o cadastro e publica o cadastro inteiro dos professores? Faz um jornal, na própria net, publica todos os salários. Ele vai descobrir que o meu salário de aposentado é 2 mil reais. E eu trabalhei uma vida toda e ele não. Agora, se publicar tudo, ele vai descobrir que um ou outro professor pode até ganhar 15 ou 20 mil, muito raramente, porque acumulou funções administrativas. Então, o sujeito que foi reitor várias vezes, o sujeito que acumulou vários quinquênios, mas a maioria dos professores não passa de 10 mil nem a pau. A média salarial é 7 mil reais para o doutor. Se ficar a vida inteira numa universidade só, você vai ter alguns quinquênios, pode ser que você chegue aí a 12 mil. Mas isso é no fim, com 70 anos, 75, a hora que você vai aposentar pela compulsória. E nem todo mundo, se o cara não fez carreira administrativa, se ele foi só pesquisador, ele não vai ter salário nenhum. Mesmo que você somar as bolsas do CNPq por produtividade aos salários dos professores, não chega a 12 mil, não chega nem a 10 de vez em quando. Os professores todos ganham aí, nas universidades federais, de 5,5 a 7,5. É um salário que deveria ser o salário do professor do ensino básico para ele poder dar aula. Só de aluguel, meu amigo, já comeu metade. Sem contar que esse salário que eu estou falando para vocês é o bruto. Eles tiram mil reais logo de cara de cada um, já vai para 6 mil e meio. Eu fui aposentado por doença, eu ganho 2 mil reais. Como é que eu vou sobreviver com isso? Agora, se ele quiser publicar tudo mesmo, o Weintraub, então nós temos que publicar algumas falcatruas dele aqui, aqui perto de casa. Aqui pertinho de casa, em Osasco, na federal que ele trabalha. Aliás, não sei nem como que ele passou no concurso, porque ele não tem currículo para tal. Ali vocês vão descobrir uma coisa. que ele teve empresa. Mesmo tendo tempo integral na universidade, ele e o irmão dele tinham empresas. Empresas de consultoria, portanto feriam o tempo integral da universidade. Então a falcatrua é dele e não dos outros professores. Essa é a zebra gorda. Vamos conversar sobre isso, Sr. Weintraub? Vamos? Tem coragem? Ou vai mostrar o peito para mim também? Eu não quero peito não, meu amigo. Cai fora. Olhe no olho aqui, meu amigo. Você, Weintraub, você não tem coragem de mostrar a sua vida pregressa, porque a sua vida pregressa é igual o seu currículo, fajuto. E vai ameaçar professor? Professor, eu vou aqui na federal e pego o manifesto que tem lá sobre as suas atividades. Por várias vezes você teve que tentar se justificar, inclusive na justiça, do porquê que você tinha empresa e tendo tempo integral. E agora? Você saiu dessas empresas? Ou você tem laranja? São empresas, inclusive, de assessorias junto com o Guedes. Por isso que você está aí. Porque o Paulo Guedes é que te levou. Weintraub, Weintraub. Você tem rabo de palha, você tem telhado de vidro, meu amigo. O que você está falando grosso aí? O Bolsonaro está caindo. Daqui a pouco você vai ter que voltar aqui para a federal para dar aula. E como é que você vai fazer? A hora que você tiver que enfrentar os seus colegas, por todas essas sacanagens que você está fazendo. Você vai aguentar? Ou você vai fugir da universidade? Você está tentando já arranjar um outro emprego com o Guedes, porque você não vai ter coragem de voltar. É isso aí, né? Foi mexer, com quem não podia, Weintraub. Agora aguenta. Daqui a pouco eu volto.